Olá, estamos no ar com notícias do campo, trazendo pra você as informações do Noroeste Paulista. E nesta edição temos um belo exemplo. Em Fernandópolis, uma mãe conseguiu montar um centro de ecoterapia pra atender de graça crianças que tenham paralisia cerebral. E ainda, na receita da semana, o prato é bem conhecido e delicioso. Você que gosta de chocolate, mas não pode comer algumas guloseimas por conta da lactose, a nossa dica é especial pra você. Vamos ensinar brigadeirão sem lactose. Tem música também no Toca Viola, nós conhecemos uma dupla aqui da região, Pascoal e Capim. Porque seu ex agora não quer ser mais ex. É agora no Notícias do Campo. A gente começa o Notícias do Campo com um belo exemplo. Você vai conhecer a Terezinha, ela é de Fernandópolis. Ela é mãe de uma menina que tem paralisia cerebral e há anos vem lutando pra montar um centro de ecoterapia. Com a ajuda da população, ela conseguiu realizar o sonho e hoje atende dezenas de crianças de graça. E o trabalho já tem gerado resultados. Quando chega a vez dela é só alegria. A jovem Anne Beatriz chega, conversa, faz um carinho. Dá pra ver no olhar a alegria em vir pra ecoterapia nessa propriedade rural de Fernandópolis. O tratamento tem feito muito bem. Antes andar por muito tempo era complicado, faltava equilíbrio. Agora é bem diferente. Tá sendo muito bom pra mim, porque eu não tô querendo mais, eu tenho mais equilíbrio. Também eu tô conseguindo fazer coisas que eu não conseguia em relação à minha perna também. E tá sendo muito bom pro meu psicológico também. Aos poucos, o pequeno Gustavo, de 12 anos, também vai ganhando mais equilíbrio. Desde dezembro do ano passado, o garoto ganhou um novo companheiro e tem ajudado no desempenho dele. Aqui se diverte. Nada de sala, bolas e exercícios repetitivos. Pra mãe, o orgulho ver que está dando certo. Nem as duas horas diárias de viagem desanime esse coração aqui. É uma coisa que ele gosta. Não é aquela fisioterapia convencional, que põe em cima de uma maca e faz a fisioterapia. E sim num cavalo que ele vem, que ele adora. Além da Anne Beatriz e do Gustavo, outras 20 crianças participam da ecoterapia. Sem pagar nada por isso. Uma iniciativa da Terezinha. O projeto Sou Alguém começou a ser desenvolvido há um ano e meio. Mas apenas em dezembro, a Terezinha conseguiu colocar a ideia em prática e realizar um sonho antigo. Surgiu através da Rafaela, que é uma criança deficiente que eu tenho, que adotei. E eu encontrei muita dificuldade em Fernandópolis pelo tratamento. E foi onde que eu cerrei o punho e falei, vou montar e vou lutar por todas as crianças de Fernandópolis. Hoje eu resgato as crianças dentro das casas que precisam de tratamento. Trago pra cá, a gente faz avaliação com a ajuda médica. Os médicos avaliam, pode fazer a ecoterapia. Então a gente traz e já começa a fazer a ecoterapia. Nós temos crianças aqui com 3, 4 sessões já estão tendo resultado. O projeto permite que as mães e as próprias crianças tenham mais expectativa no tratamento. Isso porque a ecoterapia causa diversos benefícios. O cavalo, a gente chama ele, ele é o fisioterapeuta. Através dos movimentos tridimensional que ele faz, aí juntando com outros estímulos que a gente ajuda o paciente, ele vai tendo melhora do tônus, equilíbrio, coordenação motora, igual para o Henrique, ajuda na marcha dele, na força muscular, que é o que ele vai perdendo com o dia a dia. Então todo tratamento é o cavalo que faz. As pessoas olham ele andando assim, mas o que o cavalo faz? Mas ele tem todo aquele movimento para frente, para trás, para o lado, rodando o quadril. Isso sim, leva o estímulo lá no central deles, que estimula toda a musculatura, que sustenta todo o tronco e o corpo. Isso vai dando alongamento, força, para que ele se mantenha sustentado. E para manter toda essa estrutura, são necessários 3 funcionários, além dos cuidados com os animais. Para isso, a Teresinha conta com a ajuda de entidades, como a representada pelo seu Moacir. A doação de cada um tem feito a diferença por aqui. Ela tem na cidade cadastrada cerca de 45 crianças, todas de família muito pobres, para serem atendidas. Ela, por enquanto, conseguiu formar apenas uma equipe, que está atendendo cerca de 21, 22 crianças, e precisa urgente formar outra equipe. Só que a despesa é grande, porque ela trabalha com uma fisioterapeuta, uma psicóloga, mais um guia do animal. E esses pessoal são assalariados, evidentemente, que são profissionais. Então, ela depende de mais recursos para montar uma outra equipe. A gente depende muito da ajuda. Aqui é totalmente gratuito. Ninguém, nem um pai, coloca nada do bolso. Só tem o trabalho de trazer para nós. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a família que nós atendemos aqui, a população, são totalmente carentes. Então, a carência deles é o transporte. Então, eu estou lutando com a prefeitura, que venha nos ajudar no transporte para eles. Não peço nada, estou pedindo simplesmente o transporte para ajudar. Para as mães, essa iniciativa não ajuda a melhorar apenas as crianças, mas também elas, que tanto lutam para dar qualidade de vida para esses pequenos. É uma maravilha. Não tem como dizer assim, é uma coisa que... Eu falo que foi Deus que colocou, que fez isso acontecer, porque do jeito que ela era agora, o jeito que ela está, nossa, é uma maravilha. É muito bom, né? Para a gente que não tem condições, ter surgido esse projeto, que fica mais fácil para conseguir resultado, para melhorar o nosso filho. Graças a Deus, existe um projeto gratuito aí para a gente. É, assim, é inspirador para ele. A gente tem uma esperança muito grande nesse projeto. Cada mãe que chega para mim e fala, hoje meu filho sentou. É uma emoção, porque eu não imaginava o quanto eu ia poder ajudar e o quanto eu posso estar ajudando. Tão pouco, né? Realmente, um trabalho muito bonito. E agora vamos mudar completamente de assunto. A nossa dica animal de hoje fala de uma doença que atinge cães mais jovens, geralmente nos primeiros anos de vida. E também animais mais velhos. É a sinomose. Dá só uma olhada nas dicas. É um vírus transmitido através de secreção ocular, secreção nasal e através do ar também. O animal contaminado, ele pode disseminar por várias casas, por vários lugares, por outros animais, durante até o período de dois anos. Os sintomas da sinomose podem ser variáveis, porque ela ataca tanto o sistema respiratório, como o sistema neurológico do animal, gastrointestinal. Então, é comum a gente ver remelamento nos olhos, vermelhidão em volta desses olhos, a pupila dilatada, tremores musculares, tosse, espirro. Muitas vezes também até algumas lesões de pele, que são raras, mas acontecem também devido à sinomose. Outros sintomas também são diarreias e vômitos. Vômitos escuros, diarreias escuras. O tratamento da sinomose é um tratamento muito difícil, complicado, porque envolve vírus. Então, a gente depende muito da imunidade do animal. E a maioria dos animais não suportam e não aguentam também o tratamento e o avanço da doença. Por isso, é muito importante a prevenção dessa doença. E a prevenção é feita com a vacinação adequada. A vacinação é feita a três doses, no mínimo, três doses da famosa V8, V10, que tem várias marcas no mercado hoje, mas são eficazes. A vacinação é feita de 21 em 21 dias, em intervalo às três doses. E todo ano. O animal, quando é vacinado, quando é filhote, ele tem que ser revacinado anualmente, até depois, todo o período de vida dele. Não precisa parar de vacinar. É assim como a vacinação de raiva. Então, é muito importante a vacinação. Outra dica importante também, é que é feita a certa higienização do quintal, das roupas, dos animais, para que esse vírus não fique se proliferando e acometendo vários animais. Na época do frio, agora, é muito comum os animais sofrerem com a sinomose. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de reportagem, pode encaminhar para a gente. O nosso e-mail é o noticiasdocampo arroba tvunifev.com.br O endereço daqui é a Rua Pernambuco 4196 e o CEP 15500006. E agora é hora de música aqui no Notícias do Campo. No quadro Toca a Viola de hoje, você vai conhecer a dupla Pascual e Capim. Para os amantes do sertanejo, Toca a Viola de hoje está bem especial. Nosso bate-papo é com uma dupla de Américo de Campos, aqui do interior paulista. E já são oito anos de estrada e eles são bem conhecidos aqui na região. Pascual e Capim, sejam bem-vindos ao Notícias do Campo. Olá, tudo bom? Um abração para todos que estão sintonizados no canal 55, né? Isso. Na TV Unicef aqui de Votos Poranga. É uma satisfação muito grande a gente estar fazendo essa gravação com vocês. Provando que vocês estão dando valor, ainda estão valorizando a música sertaneja, né? Isso é muito importante para a gente. Um abraço do Pascual para todos. Isso mesmo. E para começar a nossa entrevista, eu tenho uma dúvida. Não, acho que não só eu, vocês já estão acostumados com essa pergunta, todo mundo faz essa pergunta para vocês. Por que Pascual e Capim? O Capim vai explicar para vocês melhor. Bem, na realidade, eu estou cansado até de responder essa pergunta. Mas é o seguinte, quando eu comecei a tocar violão, eu tinha uns 15 anos, e eu tocava uma música só, não sei se vocês lembram dessa música, se chamavam Capim Gordura. Então foi a primeira música que eu aprendi a tocar, e eu só tocava ela. E veio esse apelido e não saiu mais. Ficou Capim Gordura. Eu não mudei, porque na região toda, trabalhei, já ganhei um monte de festival, então o pessoal me conhece por Capim. Mas o meu nome é Ayrton, e ninguém sabe quem é. Se falar outro nome, ninguém sabe. E como vocês se conheceram? A gente é da mesma cidade. E aí vocês foram... É, uma dupla antiga, que ele, na época, ele também gostava muito de música, começou a ver a gente cantar, e virou meu fã. Que eu sou mais velho que ele. E bem mais velho. Aí, o que que aconteceu? Ele foi embora para a Americana, ficou lá um certo tempo, não sei, uns 20 anos. 20 anos, 20 anos eu fiquei lá. E na volta ele já começou a cantar com o pessoal. Você viu outra dupla lá também. E na volta a gente juntou. Eu voltei, ele estava aí sozinho, abandonado, e eu também estava vindo abandonado de lá para cá, e a gente acabou juntando. Você parou? Aí nós ficamos noivos e casou, até hoje. Beleza. E as músicas que vocês tocam? Vocês têm bastante referências, né? Vocês tocam bastante alguns cantores famosos também, né? É, na realidade, porque quem canta o sertanejo, não é, não é, não é só o sertanejo, tem que cantar de tudo, porque cada show é um estilo, entendeu? Cada lugar que a gente vai cantar, a gente tem que estar sempre mudando o repertório, porque um pede uma música, outro pede outro, um pede um estilo, outro pede outro. Então a gente tem que cantar quase tudo. Então, por isso a gente, mas a gente se inspira mais em cantar música do Felipe Falcão, do João Carreiro, do João Carreiro Zé Paulo, do Matheus Matias, mas a gente vai no sertanejo leve também. É, e falando em show, a gente não faz assim quase lanchonete, mas fazemos em estância. Onde chamar Pascal Opaquim? Até velório, vai, até velório. A coisa está tão feia, que na verdade ainda tem velório. Tá certo. E assim, tem uma música que marca a dupla, assim, que vocês gostam bastante? Ah, tem sim, tem várias, não é só uma, mas tem uma que a gente gosta sempre de cantar, e o povo está gostando por demais, é o Ponto G, do Felipe Falcão. Essa é bem conhecida. Bem conhecida. Durante os shows, vocês fazem mais músicas interpretadas, é isso? É isso. Isso, a gente, na verdade, a gente toca, ele falou de tudo, quem, às vezes, quer contratar a gente, a gente chega e fala, você quer o que tipo de música? É. Porque, a gente toca, toca MPB, toca samba, toca anos 60, toca tudo, entendeu? Então, a gente chega, o que jeito você quer? A gente faz um mesclado. Principalmente casamento, a maioria das férias de casamento, sempre tem um boêmio lá no meio, sempre tem um que quer um pagode, sempre tem um que quer, ah, eu quero a Marro Batista, a gente toca de tudo. Não precisa tocar Vicente Celestino, não dá os cantos. Mas eu acredito que a moda raiz, a música raiz, eu acho que mais útil. é o sertanejo, mais que a gente de vocês, Exatamente. Bem bacana. Bom, então, acho que a gente pode tocar uma música que vocês gostam bastante, Felipe Falcão, Na verdade, ela toca muito nas rádios, né? Então, ela é um pouco assim, mais, acho que é o último lançamento, do Felipe Falcão. É, quando o saudoso Falcão faleceu, o Felipe já estava com o projeto de gravar essa música, aí não deu tempo, aí gravou com esse Falcão novo agora. Então, vamos trocar um trecho de gato. E ficou bonito. Meu ex-amor, se não for pedir muito, vem-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, Porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana, Em uma cabana presa meus abraços, E até duvido que segunda-feira, Você ainda queira dormir noutros braços, E até duvido que segunda-feira, Você ainda queira dormir noutros braços. Essa música é bonita, hein? Música chique, né? Vocês gostam dela? Não marca duvido. Além da gente gostar de cantar, o povo gosta muito de ouvir, porque é uma música jovem, né? E já o Felipe Falcão entrou com um estilo diferente na música, né? É a mais pedida, né? É, lá. Essa música foi gravada até pelo Gustavo Lima. Olha só, tá vendo? O sertanejo raiz, o sertanejo universitário, né? Toca constantemente nas rádios. Então, aí o Felipe Falcão gravou já no estilo diferente, É onde que caiu o nosso estilo, entendeu? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. As portas do Notícias do Campo vão estar sempre abertas. Muito sucesso na carreira do Rio de Janeiro. Nós que agradecemos demais por vocês terem convidado a gente para fazer esse programa. Graças a Deus, ainda tem vocês que valorizam a música sertaneja. A gente está sempre por aí cantando e a música sertaneja não pode parar mesmo. Não pode parar, né? Então, para não parar de verdade, vamos relembrar um pouquinho da música sertaneja raiz, pode ser? Vamos relembrar uma música... Essa música é uma das músicas mais tocadas com o Ginigênio. E a gente gosta de cantar e o povo gosta demais também. O pessoal gosta de dançar, que é um vaneirão. Vamos lá. As águas de São Francisco estavam por cima da ponte. Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar. Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar. Na casa do meu amor, passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixar. Música Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços, aumentava o amor da gente. E eu pedindo a São Pedro, que aumenta as enchentes. São Pedro, eu estou gostando. As águas de São Pedro, eu estou gostando. As águas podem aumentando e meu amor, fica contente. E no próximo bloco tem receita da semana. Já reserva a caneta e o papel para aprender a fazer um brigadeirão sem lactose. Tem a seguir também uma dica de planta, que hoje traz algumas curiosidades sobre a goiabeira. É já já, não sai daí. Música